Boa tarde, sou o Tiago Pompelona, sou o Cavaleiro Toro Maco aqui da Ilha Terceira. Boa tarde, sou o João Pompelona, como já sabem somos irmãos, sou o Cavaleiro Toro Maco e filho do Cavaleiro Toro Maco, João Cartes Pompelona. Acho que a temporada de 2018, a nível pessoal, foi uma temporada, talvez das minhas melhores temporadas. No nível geral da temporada açoriana, acho que foi uma temporada muito boa, vi solides muito boas e os cavaleiros que cá tiveram, todos eles tiveram atuações muito acima da média e o que faz valorizar muito as nossas feiras, as nossas corridas e também as nossas ganaderias, como é óbvio. O meu balanço foi bastante positivo, fizemos uma estreia de vários cavalos, de três cavalos, no qual temos muitas expectativas para este ano. Prontos, a nossa época é sempre mais curta com os douros lá de fora, mas acho que foi bastante bom e para 2019 a cor melhor. Bem, é difícil dizer qual foi a minha melhor lida, mas tive algumas boas atuações este ano. Tive uma atuação na corrida da praia muito boa, um doutor rico de tonho. Nas sãs juaninas também, um doutor João Gaspar, em que senti muito a gosto, os cavalos cumpriram muito bem e os doutores foram formidáveis e o conjunto todo foi uma lida que me encheu bastante as medidas a mim e ao público que assistiu às corridas. Na corrida do imigrante, pensou que foi uma das lides, das duas, mas a primeira acho que foi uma das lides marcantes de 2016 para mim. Na Graciosa também, boas lides que fiz, os cavalos também andaram bem e os cavalos novos, acho que foram. Bem, as minhas expectativas, pelo menos fazer as mesmas que fiz o ano passado. Já há contratos feitos, já... Engraçado que os contratos que já estão assinados já vinham do ano passado, de 2018, que é nos Estados Unidos da América, que é já agora no mês de junho. Pronto, as restantes corridas aqui do nosso calendário, Torino, dos Açores, ainda estão numa fase de projeção, ainda estão numa fase de montagem e... Pronto, e aguardamos que com certeza iremos fazer parte dos cartões, espero eu. Acho que a responsabilidade é muito grande. Já que o meu avô foi cavaleiro amador, na altura não podia ser mais que amador aqui nos Açores, depois veio o Meipá, que foi o primeiro cavaleiro da Alternativa nos Açores, fez uma carreira bastante boa, veio o meu irmão, também acho que já é um grande toror, pronto, e agora venho eu, é uma responsabilidade muito grande, mas acho que as coisas estão a correr lá. Bem, é assim, eu costumo dizer, não se pode pôr, e está sempre a dizer que a insularidade, acho que não é desculpa para tudo, claro que tem certos entravos, a deslocação de cavalos para o continente torna-se sempre muito mais dispendioso, mas, como o meu irmão estava a dizer há pouco, acho que com o gosto consegue-se ultrapassar todas essas etapas e todas essas dificuldades que aparecem no dia-a-dia da vida de um cavaleiro. As dificuldades que eu encontro mais, e que nós falamos muito nisso, é, acho que o contacto com outros cavaleiros no dia-a-dia, ir a casa de um, ir a casa de outro, com os tranches que fazem em conjunto, tudo isso, valorizam-se uns aos outros, ajudam-se uns aos outros, e nós aqui estamos um bocadinho fechados, e estou eu, o meu pai e o meu irmão, e a gente tenta fazer sempre o nosso melhor, a quantidade de tranches que temos com um gado bravo é reduzida, portanto, tudo isso são entrares que tentamos ultrapassar, e claro, só com muito gosto e muito amor à festa brava, se consegue ultrapassar na região essas dificuldades. Acho que hoje em dia, acho que se vê muitos toureiros com colalos bons nas suas quadras, mas se fosse depois escolher, Nazarido, Ventura, acho que esse cavalo, para mim, era um cavalo de sonho em qualquer, acho que qualquer toureiro que gostava de ter esse cavalo na sua quadra. Bem, é difícil dizer qual é o cavalo que escolheria, eu gosto de tantos cavalos que há, desde ali do cavalo do Goia, do João Moura, do Nazarido, Ventura, sei lá, tantos cavalos bons que há em tantos cavalos, em tanta quadra, acho que nunca houve tanto cavalo bom a toriar como há agora, e ainda banquear, que só valorizam os seus cavalos. Bem, a praça de sonhos de qualquer cavaloiro é o campo pequeno, como é óbvio, só pelo seu simbolismo, e aquilo que transmite aos toureiros, e o peso que tem nos toureiros, a data seria um bocado difícil, mas se calhar ali para os meses de julho, junho de julho, acho que seria uma boa data. Prontos, gostava de confirmar a alternativa no campo pequeno, acho que é um sonho para qualquer touroiro toriar no campo pequeno, espero um dia a concordescer-se. Bem, o Joaquim Bastinhas para mim foi, o Joaquim Manel e a Lena, o Marcos, o Ivan, aquela família, para mim foi uma segunda família, acolheu-me em sua casa enquanto estudei no continente, abriu-me as portas de sua casa, deu uma oportunidade de toriar corridas que eu não imaginava que as conseguia toriar, emprestou-me cavalos, quer dizer, acho que fui criado ali como um membro da família, e hoje em dia, hoje em dia ainda temos uma ligação, e claro, o Joaquim Bastinhas para mim é como se fosse um segundo pai, e tem um, seja onde tiver, de certeza que vai estar a olhar sempre por nós, pela família, e acho que, acho que sobram poucas palavras para descrever o Bastinhas, acho que quem o conheceu de verdade tem as memórias guardadas e claro que vais-te recordar para o resto da vida. É de uma importância extrema, porque é uma toromaquia popular, é uma toromaquia que move muita gente para a economia, para aquilo que se vende nas toradas, as pessoas, o contacto uns com os outros, vê-se muitas pessoas que se calhar já não vêm há muito tempo, e as toradas à corda é um momento de confortabilização, das pessoas estarem ali naquele momento de, olha, passaram ali duas horas, de um convívio, a ver uma torada à corda, eu não acompanho muito as toradas à corda, pronto, a minha vida às vezes não me permite chegar, mas o meu irmão, por exemplo, adora toradas à corda, na falha uma, e acho que tem uma importância extrema aqui na terceira, não só para a sua economia, mas também para, como é que eu ia dizer, para as pessoas que vivem disso, e pronto, acho que é extremamente importante, e sem ela, acho que era um degredir muito na toromaquia popular aqui na Terra. Olha, temos uma quadra composta por nove cavalos, em que tem alguns novos, outros assim mais rodados, costumamos usar rodar os cavalos dos dois, geralmente torriamos pouco nas mesmas corridas os dois, portanto, quando vamos para as corridas, levamos a quadra que nos transmite mais confiança. Temos, temos, três cavalos de saída, dois cruzados de árabe, e um cruzado de sala francês, são dois cavalos poderosos, são dois cavalos com muita força, não são cavalos brilhantes, não são cavalos espetaculares no tercio de saída, mas, são cavalos que cumprem bem a sua função, e qualquer um está pronto a torriar em qualquer praça, e são cavalos muito seguros. Em relação aos cavalos das banderilhas, temos dois cavalos já muito defeitos, que é o Bastinhas, o Manzanares, e este ano, saímos dois cavalos pós-curtos, que podem vir a ser muito bons, que é o Invictus, e o O. A banderia na torremaquia, não tem muita coisa para me dar em relação à na torremaquia, e acho que hoje em dia, a torremaquia, o que precisava ser feito na torremaquia, era nós unirmos mais, e, pera, a torremaquia neste momento, está a passar por uma fase de renovação, onde estão a aparecer novos grandes valores, e ainda bem que assim é, faz parte de um processo de transição, e também, acho que também, os torinos empresários, se unissem mais, na promoção da festa, digo eu, nesta fase que estamos sendo mais atacados pelos antitorinos, acho que temos que nos unir mais, e acho que toda a gente unida, forma uma força maior, portanto, essa é a minha ideia, a minha maneira de ver. A gente tem que ver aqui, 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 Obrigado.